Música Cê é um grito, vai ter que ser malagrado Isso vai cumprir na sua missão de ativismo Fora se eu puder Depois, não vai dizer que eu não te amo Merda, pra acreditar como você é bom, doce Tem amigo preto, tem amigo fiado, não tem um preconceito Só não tem que tomar, carregado Carrega seu nome, teu marco, vai ver Tem um homem preto, meu advogado, vai ser Mas essa é minha vida Depois, não vai dizer que eu não te amo O que você é bom? Não vai dizer que eu não sei O que você é bom, vem dizer que eu não te amo Vai, vem, vem, vem Falei, vem Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Perigoso, entro no mar, ladrão, que merda, conhece o pai dos manhos, muito errado, nunca ouvem nada, mas se não te vejo, se as cartas, desculpe do outro, da fé, vai vendo, se não tem mais jeito, vai queimar meu pé, vai queimar meu Deus, meu Deus, é sublimar. Perigoso, entro no mar, ladrão, que merda, conhece o pai dos manhos, Perigoso, entro no mar, ladrão, que merda, conhece o pai dos manhos, Eu não vou te avisar Depois, eu não vou te dizer Eu não vou te avisar Obrigada